De acordo com o blog do Marco Silva, uma mulher identificada como Adriana Silva, de 26 anos, foi morta a tiros por uma dupla encapuzada na madrugada desta última terça-feira, dia 1º, no bairro Itamar Guará, em Imperatriz. Câmeras de segurança flagraram o momento em que Adriana foi perseguida pelos criminosos enquanto tentava se refugiar em um estabelecimento comercial. Inicialmente, informações apontavam que a vítima havia sido baleada dentro de sua residência. No entanto, as imagens de segurança revelaram que Adriana correu pelas ruas na tentativa de escapar dos atiradores, buscando abrigo no comércio. Em um último momento e um último esforço para fugir, Adriana entrou em um carro estacionado, mas foi alcançada pelos criminosos que se aproximaram do veículo e dispararam contra ela, atingindo-a no banco de trás. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital no mesmo carro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP de Imperatriz está investigando o caso. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos suspeitos ou a motivação do crime. Segundo a polícia, Adriana tinha passagens pelo sistema prisional por tráfico de drogas e havia se mudado recentemente para o referido bairro.